O apresentador da televisão e conhecido defensor dos direitos dos animais, João Manzaga, e também o psicólogo e autor de vários artigos sobre animais, Mauro Paulino. Recentemente ambos fizeram um directo no Instagram a falar dos maus-traços animais. Muito boa noite aos dois. Para quem não o viu, João, comece-se por si. A que conclusões chegaram na vossa conversa? Primeiro que eu diria que a minha primeira vez em 5 notícias fosse de fato de treino integral. Depois queria realmente dizer que eu estou aqui não na condição de especialista, mas alguém que de facto, primeiramente tem um animal e faz questão que a nossa relação seja saudável. Depois, alguém que também recebe muitas vezes pedidos de associações, pedidos de pessoas que perderam animais, ou seja, tem muito esse contato de pedidos mais bizarros, desde pessoas que perguntam se devem reparar os pãos dos cães, se devem fazer recolha de sema. Portanto, eu tenho sempre muito essa relação e isso tem também uma mensagem pública de realmente tentar criar empatia entre não só os cães, mas todos os animais e os humanos. Mas na vossa conversa, e o João acabou por não me responder, de que é que falaram? Isto para quem não ouviu a vossa conversa no Instagram? O que é que falaram? Isto para quem não ouviu a vossa conversa no Instagram? Tchau.